e aí agora posta o roupa vai rápido vir pra cá mas não acho como assim mas não acha mas não acho só tem sopa como assim só tem sopa só tem sopa aqui então sai da sessão de sopa mas grita comigo tem mais sopa como assim tem mais sopa só tem mais sopa aqui e outra sessão ainda sopa onde está agora estou na sopa como você tá procurando roupa na loja de sopa vai se fuder